que é o sprint final. Nós lemos muitas coisas em Mateus 24 sobre como devemos estar, onde devemos estar no tempo do fim. E precisamos saber exatamente onde estamos nesse tempo. E muita gente diz, bom, todas essas coisas já aconteceram no passado e realmente não têm nem ideia de onde se encontram. Mas assim como vemos aqui, eles perguntavam como são essas coisas e qual o sinal que temos da sua vinda e do fim do mundo. Veja que a tradução diz da tua vinda e no fim do mundo. Não o fim do século, o fim do mundo. Tem muitos fatores que precisam considerar para que possamos dizer esse realmente é o tempo do fim. e eu listei alguns aqui. Vamos analisar. Os sinais físicos ambientais precisam alcançar uma aplicação universal. Então, as pessoas dizem, ok, sempre houve terremotos, sempre houve famílias, você não pode usar isso como um sinal. E as pessoas dizem, bom, sempre teve terremotos, sempre teve fomes. Então, isso não posso dizer que é um sinal do tempo do fim. Mas na profecia bíblica nós nos movemos de tipo a antítipo, do local ao universal. O segundo sinal é a decadência moral associada à profecia do fim dos tempos em escala universal. Em outras palavras, assim como foi nos dias de Noé, a gente lê as descrições na Bíblia, assim como foi nos dias de Ló, lemos as descrições na Bíblia também. Há conflitos étnicos que são comuns, universais. Há conflitos étnicos, isso vai ser comum. Muito importante, o quadro político-profético deve se tornar realidade O quadro profético-religioso também deve se tornar realidade. a legislação associada com a compra e a marca da besta deve estar em vigor. E, finalmente, a legislação associada à compra e venda e à implementação da marca da besta precisa estar em vigor. Então, quando todas essas coisas estão juntas, implementadas no mesmo tempo, e é impossível que tudo isso aconteça a menos que haja uma profecia bíblica de origem divina. De origem divina. E se a gente analisar os sinais dos ambientes físicos que lemos em Mateus 24, vamos descobrir que o engano vai ser proeminente. haverá falsos cristos, falsos messias, em outras palavras, haverá guerras, rumores de guerras, haverá nação contra nação, grupos étnicos contra grupos étnicos, famines, pestilências, terremotos, fomes, pestes, terremotos. Mas isso é apenas um aspecto. Todos os outros aspectos devem também estar lá ao mesmo tempo. Isso será um dos aspectos. Todos os outros aspectos precisam estar ao mesmo tempo acontecendo. Não pode dizer que sempre houve falsos cristos, sempre houve terremotos, sempre houve famines, Então não podemos dizer sempre houve falsos cristos, sempre houve terremotos, sempre houve fomes. Isso é somente um dos critérios. Os outros, quando são acrescentados, aí saberemos que estamos no tempo do fim. agora, messias falsos no mundo atualmente? Aqui temos um artigo da RELIGIONS da RELIGIONS da Segunda Vinda chegou para a Páscoa de 2021. Aqui temos um artigo Temos mais um, o famoso rabino, o nome do Messias será rebelado em breve em Israel. Aqui tem um outro que diz que o rabino já está fazendo reuniões com o Messias. Temos mais outro que diz que os rabinos já estão realizando reuniões com o Messias. Como sabemos que não estamos lidando com o verdadeiro Messias aqui? Porque a Bíblia diz claramente que quando Jesus voltar outra vez será visível de Oriente ao Ocidente. Diz claramente que Ele não vai voltar a essa terra mas que os redimidos se encontrarão com Ele nos céus. então nós sabemos que não se trata do Messias bíblico ao qual estamos aguardando. E quanto a guerras e rumores de guerras? aqui tem um artigo em Al Jazeera que a guerra na Ucrânia está dando início a uma nova ordem mundial? será que esse é um ponto da virada na história mundial? da humanidade? a gente pode se perguntar será que essa guerra é verdadeira é real ou foi algo planejado? na verdade não importa é o resultado que importa a humanidade precisa ter uma mente e eles devem ser escutados em uma direção a humanidade precisa estar em harmonia e começar a arrumar numa direção específica é por isso que a Bíblia fala de guerras e rumores de guerras são reales ou são apenas rumores? é por isso que a Bíblia fala de guerras e rumores de guerra será que são guerras reais ou são apenas rumores? então se é real ou se é fictícia o fato é que ela vai produzir uma crise alimentícia mundial então haverá fome em escala global e podemos ver isso as linhas de suprimento estão destruídas a infraestrutura está destruída as flores estão desaparecendo então então o quadro bíblico está ocorrendo e tem muita conversa acerca dessa guerra e muita propaganda vamos ouvir o que eles têm a dizer a Europa poderia se tornar o próximo campo de batalha já é com a Ucrânia mas a guerra na Ucrânia provou ser um pesadelo de segurança para a União Europeia não tem outra opção a não ser preparar-se para um conflito mais amplo os Estados Unidos concordam com essa avaliação de modo que as forças na Europa o Reino Unido e Alemanha dizem que contribuirão e o resultado é uma acumulação maciça no flanco oriental da OTAN reafirmamos que nosso compromisso com o artigo 5 é sagrado e um ataque a um é um ataque a todos eles e defenderemos cada centímetro do território da OTAN um contingente total de 5 mil soldados a seguir o Reino Unido com dois esquadrões de F-35 americanos logo a Espanha e a Marinha Americana também estarão ali a Espanha já tem quatro contra tu perder os americanos os americanos implantaram um sistema de defesa aérea para eles e serão enviados para a Itália na Alemanha também e a maior mudança será na Polônia os Estados Unidos estão planejando um quartel general militar permanente o quinto corpo militar do exército dos Estados Unidos está na Polônia o foco aqui está em oito países Estônia, Polônia Zulováquia Hungria Letônia Letônia Romênia e Bulgária agora a OTAN tem um forte presença por toda essa região de quantas tropas estamos falando pelo menos de 324 mil soldados são soldados do país anfitrião e de nações aliadas que significam que são forças da OTAN além disso a defesa aérea se for assim a OTAN tem agora algum poder de fogo sério em seu flanco oriental é um meio de proteger seus próprios interesses que está nas mãos de os ucranianos e do povo ucraniano os membros da OTAN e os países líderes da OTAN simplesmente querem afirmar ainda mais o seu papel no mundo confirmando a liderança de sua hegemonia no sentido mais verdadeiro da palavra que as ambições imperiais o que significaria uma implementação de um espelho russo mais além de navios de guerra e armas nucleares Putin não se intimidará a enviar uma mensagem esse conflito está apenas se intensificando eu acho que o vídeo fala por si mesmo embora haja rumores de guerras e guerras e a mentalidade da humanidade está sendo canalizada para um só rumo também temos os fatores ambientais que colidem com a crise climática e se ouvirmos as notícias soa como o relatório de Mateus 24 vamos analisar essa compilação ondas de calor extremas e incêndios florestais tem assolado a França Itália Espanha e Portugal por semanas o Reino Unido registrou temperaturas acima de 40 graus Celsius pela primeira vez e os rios do continente estão secando na Holanda na Alemanha o Rio Reno caiu tão baixo que as embarcações domésticas ficaram encalhadas os navios comerciais não podem mais transportar cargas completas os cientistas têm tentado explicar isso há anos dado palestras publicado artigos mas nada disso realmente emocionou os líderes mundiais talvez as fotos o façam o que você está vendo é um reservatório na Espanha 84% vazio dá para ver os barcos e a remos e os abandonados e a vida marinha é morta algumas partes da Península Ibérica são as mais secas em 1200 anos os reservatórios medievais da Espanha ruínas de antigas vilas banheiras e cargas estão enfrentando o impacto da mudança climática a Península Ibérica está cambaleando sob uma de suas estações mais secas em 1200 anos colocando mais tensão na maior rede de reservatórios de barragens da Europa se isso não é emergência não sei o que é as fotos os dados os testemunhos todos eles insinuam uma emergência climática na Europa não é mais uma ameaça distante é muito mais aqui e à medida que nos preparamos para entrar na estação do inverno mais perguntas permanecem sim o calor desaparecerá mas qual será o choque climático que o inverno vai trazer a China diz que vai tentar proteger sua colheita de grãos da seca intensa utilizando produtos químicos para gerar chuva o país está em meio a uma grave escassez de água após seu verão mais quente e seco desde que o governo começou a registrar chuvas há 61 anos mas será que a China ou alguém pode realmente mudar o clima disparando foguetes para as nuvens e esperando chuva estes trabalhadores estes meteorologistas na província chinesa de Hubei participam de um projeto de três meses na esperança de salvar a colheita de grãos deste ano pessoas em todo o mundo tentam semear nuvens há décadas bem será que isso é real? será que isso está se repetindo na história? eles disseram que foi a temporada mais calçada na Europa e na Inglaterra na história eles dizem que foi a estação mais quente na Europa na Inglaterra de toda a história eles dizem que temperaturas acima de 40 graus jamais foram registradas mas se você ler os jornais de poucos anos atrás em 1970 mas se você ler o jornal de poucos anos atrás da década de 70 temos exatamente as mesmas temperaturas naquela época que as que temos agora até mesmo nos anos 1700 as secas foram muito piores das que são hoje então a mídia está criando uma percepção então a mídia está criando uma percepção e muitas vezes essa percepção é contradita pelos fatos e depois dessa percepção ser contradita pelos fatos por exemplo eles dizem que a grande barreira de corais será destruída pelas mudanças ambientais mas na verdade é o contrário que está acontecendo vamos ouvir você acha que qualquer pessoa que realmente se preocupa com o meio ambiente ficaria absolutamente entusiasmada com o fato de dois terços da grande barreira de corais terem mostrado a maior quantidade de cobertura de corais em 36 anos certamente ficariam felizes com esse resultado depois de todas as previsões de desgraça e tristeza da morte do arrecife mas não a mídia está desesperadamente procurando qualquer razão para apresentar isso como uma má notícia chegam até a verificar os fatos ridicularizando as previsões climáticas persistentemente erradas que eles dizem nos últimos 20 a 30 anos eu vi esse meme e coloquei no instagram com uma simples pergunta será que as catástrofes climáticas alguma vez fizeram a previsão correta você não vai acreditar no que eu recebi com essa verificação absurda dos fatos a mudança climática pode causar recifes de corais ao comparar dois tweets sim claro só quero assustar os lados da mídia social para nem mesmo permitir qualquer dissidência mesmo que seja uma piada portanto vamos chamar alguém que realmente seja um cientista de verdade e que coloque seu nome em um trabalho ele é um físico marinho e autor Peter Reed muito obrigado por estar aqui comigo hoje à noite diga-me qual é sua reação às reportagens da mídia sobre os dados do programa oficial de monitoramento a longo prazo do Recife mostrando um crescimento maciço na cobertura de corais isso aqui não foi uma verificação dos fatos foi uma uma reviravolta dos fatos realmente tudo que eles disseram que você leu não faz com que a gente acredite nos especialistas eles dizem que o Recife está condenado e a razão pela qual eles conseguiram chegar a isso foi porque agora temos demais esses corais de crescimento que crescem relativamente rápido que levam de 5 a 10 anos para crescer eu meio que ignoro o fato que eles nos tem dito que tivemos 4 grandes eventos nos últimos 6 anos e porque temos falado muito desse coral agora estamos mais suscetíveis à mudança climática como nos últimos 5 ou 6 anos mas isso simplesmente não funciona bom, se analisarmos o modelo como as mudanças climáticas se baseiam era assim que eles costumavam dizer às pessoas como estava a situação esses são todos modelos de gerados computadores mas essa linha azul aqui na parte inferior é a medida real e a temperatura aqui não é maior do que era na época e a temperatura hoje não é superior à que era no passado mas o mundo insiste nesse gráfico vermelho baseado em outros modelos então qual é mesmo a agenda desse povo eles dizem que o covid-19 foi somente o começo e que a crise climática vai ser muito maior na verdade eles estão alertando contra os lockdowns climáticos na França por exemplo alguns lugares ao ar livre foram proibidos devido a ondas de calor então os lockdowns têm se tornado parte dessa agenda de nossa época vamos analisar agora questões políticas outro tema o fórum econômico mundial fez uma parceria com as nações unidas vamos analisar brevemente a introdução disso aqui essa tarde o secretário-geral o klaus schwab fundador do fórum econômico mundial testemunhará a assinatura de um memorando de entendimento sobre uma parceria estratégica entre a ONU e o fórum econômico mundial que delineia uma série de cooperações para aprofundar o engajamento entre duas instituições e acelerar conjuntamente a implementação da agenda de 2030 bom essa é uma mudança muito fascinante até o fórum econômico mundial que é uma mescla das megacorporações e as principais empresas do mundo fazendo parcerias com as entidades políticas do mundo isso é por definição fascismo porque a definição de fascismo é governo e indústrias em parceria pela comunidade então é um modelo econômico e governamental sendo implementado no mundo é interessante que o modelo da ordem jesuíta preferido é o fascismo vamos analisar mais profundamente e ver o que é que está acontecendo e eu tenho que dizer quando eu menciono nossos nomes como Mrs. Merkel e também Vladimir Putin e assim por diante todos têm sido jovens líderes globais do fórum econômico mundial mas o que nos orgulha é o primeiro ministro o presidente da Argentina esses jovens certamente eles penetram nos gabinetes mas ontem foi a recepção do primeiro ministro Trudeau e eu não saberia que metade de seu gabinete ou até mais da metade de seu gabinete é para os nossos jovens líderes globais isso é verdade na Argentina é verdade na Argentina também na França e eu me encontrei com o presidente jovem líder global basicamente o que ele está dizendo é que a economia do mundo e os políticos têm formado a união isso é fascismo basicamente ele está falando de líderes que têm uma inclinação mais para a esquerda mas o mesmo também se aplica se eles têm uma inclinação para a direita vamos analisar o que Donald Trump tem a dizer acerca de Klaus Schwab nós estamos aqui nos reunindo com líderes mundiais as maiores e mais importantes pessoas do mundo estamos levando de volta tremendos negócios para os Estados Unidos todos estamos aqui eu vou fazer um discurso depois partiremos em breve mas eu acho que é muito importante os outros são apenas um embuste para ver o que vem acontecendo há anos e francamente isso é vergonhoso mas estamos ansiosos por estar aqui Klaus tem feito um trabalho fantástico outra vez estamos nos encontrando com as maiores empresas do mundo os maiores negócios do mundo os maiores líderes mundiais tudo para o benefício dos Estados Unidos estamos ansiosos para a reunião eu sou um grande adepto do meio ambiente o meio ambiente para mim é muito importante obrigado basicamente não importa se são da esquerda ou da direita o modelo é o mesmo aqui tem um artigo sobre o presidente da África aqui temos um artigo acerca do presidente da África do Sul onde eles concordaram em endossar um documento que lhes dá a autoridade de saúde em seu país e a maior parte dos países assinou esse documento então em certo sentido eles sacrificaram sua própria autoridade o que o mundo inteiro está fazendo é transformando todo um sistema num sistema novo estamos caminhando para um grande reset uma grande redefinição então o que é antigo precisa ser removido e algo novo precisa ser colocado em seu lugar e eles chamam isso de construir reconstruir melhor ouçamos essas mensagens reconstruir melhor reconstruir melhor reconstruir melhor depois dessa pandemia global trata-se de reconstruir melhor este país alguns diriam que é reconstruir melhor mas eu diria que é ter uma grande razão para o grande reset basicamente o que estão dizendo é que reconstruir melhor é algo idêntico ao grande reset então ao usar as mudanças climáticas como desculpa vamos destruir todas as antigas indústrias baseadas em combustíveis fósseis e precisamos nos perguntar será que isso pode abrir portas a uma catástrofe no nosso mundo? será que isso pode levar a uma crise tal como nunca houve? vamos ouvir a propaganda da mídia principal e também da mídia alternativa então o que a Europa está fazendo para evitar a crise? cortando o consumo de energia a Alemanha desligou as luzes da rua a França proibiu a eliminação de outdoors Itália prolongou a vida útil das usinas elétricas a carvão a Espanha tem limitado o ar-condicionado nos aeroportos a Alemanha está empreendendo uma série de medidas incluem a proibição de aquecer piscinas privadas proibição de aquecimento em alguns edifícios públicos a redução da temperatura mínima do escritório para 19 degraus Celsius e o desligamento da maioria das luzes de rua mesma história mesma história na França na Itália onde as eleições estão previdas para setembro as autoridades estão andando com cuidado seu plano de economia de energia inclui medidas como prolongar a vida útil nas usinas de carvão interromper temporariamente o trabalho de fábricas e encurtar as horas de aquecimento nos locais de trabalho na Espanha que não é tão dependente do abastecimento energético russo as reservas estão sendo salvaguardadas para o caso de a guerra se extinguir estes quatro países não estão sozinhos eles estão unidos por vários outros na redução do consumo de energia como a Suíça Finlândia Suécia Dinamarca Holanda Áustria e Grécia eu quero contar a vocês sobre uma leve anomalia em nosso país nós vamos desmoronar toda a infraestrutura a carval será que isso tem a ver com mudanças climáticas? então por que será que eles estão transportando milhões de toneladas de carvão pela fronteira e enviando-os por navio para a China? o mundo está preparado para uma crise ambiental para um novo conjunto de circunstâncias e o sistema será baseado em um modelo do fascismo e esse sistema será baseado em um modelo do fascismo então esse é um grupo de critérios que estão sendo cumpridos vamos analisar brevemente a decadência moral temos uma lei de que as lojas não podem mais separar os brinquedos por gênero além disso tudo é válido os pais já não precisam mais ser homem, mulher macho e fêmea você pode ter três pais em alguns estados é até legal matar um bebê mesmo após o nascimento além disso a gente nem sabe mais o que é qual gênero as pessoas têm nem o que é gênero precisamos aprender uma nova terminologia porque as pessoas nem sabem mais o que é uma mulher se você perguntar aos juízes e aos políticos para definir o que é uma mulher eles vão tentar escapar dessa pergunta e como que se chama uma mãe que dá luz nesses dias já não é mais mãe é um pai que gera capaz de gerar uma pessoa que gera mas a outra questão financeira importante é se a pessoa que gera pode viajar e trabalha para a empresa certa e está buscando um aborto mais indivíduos vão ver que precisarão de apoio financeiro para realizar esse aborto por exemplo Dick's Sporting's Good nos diz que agora promete 4 mil dólares para qualquer funcionário ou membro da família em seu plano de seguro para ter acesso a um aborto e é uma longa lista de empresas que estão fazendo a mesma coisa Levis, Starbucks, Yelp, JP Morgan mas a questão é que estes benefícios são oferecidos porque essas empresas estão dispostas a fazê-lo não por causa de sua filosofia como corporação mas porque faz sentido financeiramente falando para eles o verdadeiro desafio será para as empresas menores que podem se dar ao luxo de fazer isso para os funcionários daquelas empresas que não conseguem ter acesso dessa forma e assim vai haver um conto de dois mudos para uma empresa da Fortune 500 na América você pode muito bem obter esse tipo de saúde como um benefício as empresas menores não podem acredito que eliminar o direito das mulheres de tomar decisões sobre quando e se devem ter filhos teria efeitos muito prejudiciais para a economia e atrasaria as mulheres em décadas basicamente o que estamos vendo é um desmoronamento moral completo Deus os criou macho e fêmea todos esses limites estão caindo agora exatamente como era nos dias de Ló e todas as corporações estão entrando nessa seria possível mesmo que todas tenham a mesma moralidade e lembre-se que todas essas corporações estão em parceria com o Vaticano outra questão que a Bíblia menciona são os conflitos étnicos que também se tornarão comuns no Brasil e nós já vimos cidades sendo varridas pelo movimento do Vidas Negras Importam e se analisarmos os conflitos étnicos por todo o mundo vamos ver que eles estão nos Balcães na Ruanda na Chechênia no Iraque na Indonésia Sri Lanka em todas as partes e isso sem mencionar a África Austrália América um cumprimento da profecia um cumprimento da profecia outra coisa que precisa também entrar em vigor é que o quadro político profético deve se tornar realidade e nós lemos acerca disso em Apocalipse capítulo 13 vou resumir eu vou resumir aqui para vocês a primeira besta que é o catolicismo romano deve receber de volta o poder que teve na Idade Média vemos a mídia indo até o Vaticano vemos os CEOs das megacorporações indo até o Vaticano vemos os políticos e os líderes da igreja então a ferida definitivamente está sendo curada e todos se maravilharam diante dessa entidade político-religiosa se nós analisarmos essa palavra maravilhar-se na concordância a gente vai ver que ela significa admirar-se ser tido em admiração surpreender-se como que isso vai ser obtido eles só vão conseguir isso por meio da propaganda tentando influenciar a mente Apocalipse 17 Apocalipse 17 Apocalipse 17 diz que ela se assenta sobre muitas águas em outras palavras ela se associa com muitas nações e sua ferida é curada ela recebe o poder de volta Basta analisar os líderes políticos seja da esquerda da direita da Alemanha da França todos vão ao Vaticano em busca de aconselhamento e Klaus Schwab nos disse que todos que vemos aqui seja Angela Merkel seja Macron ou até Putin é parte do Fórum Econômico e Klaus Schwab nos diz que quer seja Macron Angela Merkel até Vladimir Putin todos eles fazem parte do Fórum Econômico Mundial bom vamos ver também os CEOs das megacorporações temos Tim Cook CEO da Apple Mark Zuckerman founder of Facebook Mark Zuckerberg fundador do Facebook Kevin Seistrom CEO do Instagram Kevin Seistrom CEO do Instagram o que todos eles estão fazendo no Vaticano será que estão recebendo as ordens para marchar será que estão censurando e verificando fatos será que estão filtrando aquilo que você deveria ver e o que não deveria ver e que tal os líderes religiosos Kenneth Copeland Rick Warren ou o presidente da Federação Luterana Mundial quem é a figura líder no assunto de mudanças climáticas hoje em dia não seria o Papa porque Elon Musk tem que ir para visitar o Papa Será que nós vemos o mundo político o mundo religioso orbitando ao redor do Papa buscando obter sua mesmo mentalidade e o quadro político profético o quadro profético religioso na verdade o plano de Deus é unir toda a humanidade diz o Papa Neste mês de setembro eles assinaram o documento da fraternidade no Cazaquistão de acordo com o Papa todos os sistemas religiosos no mundo são de Deus mesmo que seja por meio da vontade permissiva de Deus afinal de contas todas essas estradas todos esses caminhos levam ao mesmo céu mas a Bíblia diz que só há um caminho para chegar ao céu mas de acordo com esse novo sistema você não deve pregar o Evangelho a fim de convencer a outros que há somente que há somente uma maneira um caminho e de acordo com a Igreja Católica a unidade cristã está quase completa será que o cristianismo significa que até mesmo a união com o paganismo é algo que não tem problemas quando o Papa foi pedir perdão pelos seus excessos cometidos ele não teve problema algum em participar de rituais pagãos vamos dar uma olhada Pai igualmente com essa santa expressão lembrando de nossa reverência ao Deus Espírito assim como esperamos novos céus e nova terra e nova terra Será que o paganismo e o suposto cristianismo já se fundiram? Então, se todos nós somos irmãos e irmãs unidos a Deus e não podemos pregar o Evangelho para converter outras pessoas, os prosélitos, então o que resta para nós? Vejamos. 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 Vejamos que para nós, os cristãos, a fonte da dignidade humana e da fraternidade está no Evangelho de Jesus Cristo. Os crentes, nós, crentes, devemos voltar à nossa fonte, à nossa origem e nos concentrar no que é essencial. E o que é essencial é nossa fé, é a adoração a Deus e o amor ao próximo. Oremos para que o Senhor nos dê a graça de viver em plena fraternidade com nossos irmãos e irmãs de outras religiões, sem brigar. Rezando uns pelos outros, amemo-nos a todos. Bem, meus irmãos e irmãs, será que tem alguma coisa de errado em ajudar a humanidade? Não, não tem nada de errado com isso, só que nós reduzimos o Evangelho a um Evangelho social de assistência? Porque se eu digo ao judeu, se eu digo ao muçulmano, que não há outra maneira de ser salvo, a não ser por meio de Jesus Cristo, então eu vou estar interferindo em suas crenças. Portanto, se tornaria um ato de ódio. Não, nós temos que ser uma família feliz, uma grande família feliz. Então, quer aceitemos a Cristo ou não aceitemos, nós pertencemos à família abrahâmica. Por outro lado, a Crux diz que Biden precisa da igreja para curar o seu país. Isso significa que ele precisa da igreja no Vaticano. Isso significa que ele precisa da igreja do Vaticano. Porque Biden é um católico romano. A última coisa que precisa acontecer é que a legislação associada à compra e à venda e à implementação da marca da besta precisa entrar em vigor. Quanto será que nós já andamos nessa direção? Vamos analisar. Estamos a ponto de ver uma mudança drástica. Vamos abandonar o sistema de dinheiro e contabilidade e introduzir um novo. A nova contabilidade é o que chamamos de blockchain. Significa digital. Significa ter o registro perfeito de toda transação que está acontecendo. Isso também nos traz um perigo grande entre o equilíbrio entre Estados e cidadãos. e precisaremos de uma nova constituição de direitos humanos. Mas esse novo dinheiro será de natureza soberana. A maioria das pessoas acha que é um dinheiro criptografado, privado. Mas eu vejo superpoderes introduzindo dinheiro digital. Os chineses foram primeiro, logo os americanos, os europeus. E a pergunta é, será que esse novo sistema de dinheiro digital e contabilidade digital acomodará as necessidades dos cidadãos de todas as localidades para que todo ser humano tenha uma chance de ter uma vida melhor? Porque essa é a única medida de se uma nova ordem mundial realmente serve. Então agora é o tempo de descobrirmos como vamos solucionar isso. Vamos analisar esse outro vídeo antes de discutir mais. Há pessoas andando com sensores biométricos ou dentro de seus corpos, o Facebook, o governo chinês, para monitorar constantemente o que está acontecendo dentro do meu corpo. Toda a ideia de que os humanos têm essa alma, esse espírito, esse livre-arbítrio, e ninguém sabe o que acontece dentro de mim, sabe, qualquer coisa que eu escolha, nas eleições ou no supermercado, tudo isso é meu livre-arbítrio. Isso acabou. Nós temos tecnologia para massificar a raça humana. Quando o coronavírus termina, alguns governos digam, tudo bem, mas tem uma segunda onda de coronavírus, tem o ebola e também a gripe normal. Por que não proteger as pessoas por meio do sistema de supervisão? A tendência é prolongar de maneira indefinida. E essa supervisão pode vir por debaixo da pele. Os governos não estão muito interessados agora no que estamos fazendo, mas no que temos debaixo do nosso corpo. Então, a tecnologia está sendo implementada para fazer valer toda a transação de comprar e vender. E se nós não aderirmos à filosofia deles, seremos impedidos de comprar e vender. Aqui já o Fórum Econômico Mundial está falando sobre a censura global usando a inteligência artificial. Vamos analisar o que está acontecendo na Europa. Vamos analisar o que está acontecendo na Europa. Será que a União Europeia vai se tornar uma sociedade de supervisão, assim como acontece na Europa? Essa alegre introdução de identidade digital da Europa diz aos cidadãos que isso vai facilitar a vida deles enquanto estão seguros online. E o Parlamento Europeu já está tratando disso. Christian Torres, que nasceu na Romênia Comunista, leva muito tempo advertindo acerca dessa chinaficação. Porque vemos o que está acontecendo na China agora com o crédito social, onde o governo está monitorando e vigiando todas as pessoas do começo ao fim. É isso que faz a diferença entre uma tirania e uma democracia. Quando você sabe tudo o que o governo faz, isso é democracia. Agora, quando o governo sabe tudo sobre você, isso é tirania. O seguinte vídeo é muito interessante, porque mostra que não sou só eu e pessoas como eu que gostam dessas coisas. O novo sistema é um controle total total. Na verdade, é algo bem parecido com escravidão. Ouçamos o que Malcolm Roberts, um político na Austrália, tem a dizer acerca de seus colegas. Empresas bilionárias globalistas serão donas de tudo, casas, fábricas, fazendas, carros, móveis. E os cidadãos comuns alugarão o que precisam. Se sua pontuação de crédito social permitir. O plano do Grande Reset é que você vai morrer sem nada. Para realizar esse plano maléfico, o Fórum Econômico Mundial de Klaus Schwab vai precisar tirar mais do que apenas bens materiais dos australianos. Os senadores hoje, nesta mesma Câmara, que apoiam o Grande Reset, ameaçam nossa privacidade, liberdade e dignidade. Sim, nesta Câmara do Senado. Muito em breve, o governo dirá a nossos agricultores o que eles podem cultivar e punirá os consumidores australianos se comprarem a coisa errada. Isso já começou com reformas assustadoras programadas para a agricultura australiana. O sonho de microgerenciar as emissões individuais de carbono depende do que em breve será aprovado. A chamada identidade digital de confiança. É somente através da perseguição digital implacável dos cidadãos que o governo liberal nacionalista pode microgerenciar as escolhas de compra. Os bancos australianos já demonstraram um grande interesse na lei de identidade digital de confiança, dizendo que ela permitirá, cito, criar uma visão rica de seus clientes. Esses são os mesmos bancos que já listam os riscos climáticos como um meio de negar empréstimos. É muito interessante que a gente sempre vê as mudanças climáticas aí nesse meio. Não é somente Klaus Schwab. O grande negócio está em harmonia com a Roma. Grandes corporações estão em harmonia com o Roma. Estão em parceria com o Papa. Estão em parceria com o Papa. E esse Papa está muito feliz em ter o tapo e ouvir as conversas individuais que sejam sob a sua governança. E esse Papa está muito feliz autorizando escutas telefônicas na investigação de escândalos financeiros. Eles podem fazer valer os seus dogmas a qualquer momento. Eles podem fazer valer os seus dogmas a qualquer momento. Em Apocalipse 18 nós lemos Que todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. E essa palavra feitiçaria no original é farmaquia. É importante que até mesmo as corporações médicas estejam sob o controle do Vaticano. E aqui temos a revista jesuíta América. Que está dizendo ao mundo Que o mundo deve implementar a abordagem papal da mudança climática. A saber, laudato si. A saber, laudato si. Ali está no documento deles. Laudato si. Isso significa que eles querem a legislação dominical associada às mudanças climáticas. E aqui estão as nações políticas. A Polônia diz que não há mais compras no domingo. É para orar. E aqui temos o governo polonês dizendo que não é mais para fazer compras aos domingos. O domingo é para rezar. As igrejas querem um domingo climático. Mas Francisco diz que ele quer salvar a criação e o domingo é um dos meios pelos quais isso pode ocorrer. Então, será que o mundo vai adotar a marca do poder eclesiástico de Roma? Será que ele tem os meios para implementá-lo e forçá-lo a acontecer? Então, minha pergunta para vocês hoje à noite é a seguinte. Será que tudo que a Bíblia previu já está no seu devido lugar? E se a resposta é sim? E se a resposta é sim? Então, de acordo com Lucas capítulo 21, verso 28. Quando estas coisas começarem a passar, então olhe e levantem suas cabeças, porque sua redenção se levante. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Eu gostaria de fazer um apelo a todos vocês. Quando se trata de escolher entre os sistemas da Terra e as leis que ela cria, ou o governo de Deus com base na sua lei e nos seus dez mandamentos, incluindo o sábado como um sinal do reconhecimento de sua autoridade, e isso requer uma escolha. Isso requer uma escolha. E Deus requer que nós façamos essa escolha individualmente. minha oração é que você tome a decisão correta com base na Bíblia e na sua consciência. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Pai Celestial, o mundo está no precipício. Querido Pai Celestial, o mundo está no precipício, à beira de um precipício. Todos os sinais têm se cumprido. estão apenas aguardando a sua implementação final. E todos nós nos deparamos com uma decisão a tomar. Ajuda-nos a tomar a decisão correta. Minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.